E olha só, a gente costuma dizer que as artes são essenciais no desenvolvimento das crianças, porque elas trazem valores positivos e ensinam o caminho do bem, e é verdade. Por isso que lá em Urânia, uma cidade pequena no tamanho, mas grande na simpatia, nós encontramos um projeto de música que tem revelado pequenas estrelas, e não só no canto, mas também no comportamento e na disciplina. Vamos ver! O som é convidativo! As melodias fazem parte do projeto social Nós e Vós, desenvolvido pelo músico André, com crianças e adolescentes de Urânia. Quem entra para o coral já pode se considerar uma estrelinha, porque um dos propósitos desse trabalho é aumentar a autoestima dos pequenos. O que você gosta mais nesse coral, assim? O que você achou de participar? Eu gostei! Por quê? Porque acho que é muito legal cantar! É! Você acha que um dia vai ser uma cantora profissional? Sim! É teu sonho? Sim! E para isso tem que se dedicar muito? Sim! Eu sinto que a minha voz só ama cantar e também gosto de cantar por causa que eu amo! É! Você se sente bem, então, quando você está cantando? Aham! Já está tudo na ponta da língua? Já! Canta um pedacinho da música para ti, então! Por isso é que sempre contente estou, Rai, lili, rai, lili, rai, lô! Estou cantando a canção tão feliz, que diz, Rai, lili, rai, li, rai, lô! Oferecemos isso gratuitamente para as crianças e é esse resultado que você viu aí. Elas cantam com alegria, elas gostam de estar aqui e é um projeto que procura levar para elas essa compreensão artística, essa compreensão de cidadania, de respeito que a música oferece. Então quer dizer que aqui eles têm também a questão da autoestima, né? Sim, porque a gente diz assim, é para eles cantarem sempre sorrindo, sempre felizes, as próprias canções dizem isso, até um dia eu trouxe uma plaquinha aqui um dia desenhada um sorriso para os que ainda não foram alfabetizados, mas para saberem o recado. Ó, a hora que você não estiver sorrindo, a gente vai mostrar a plaquinha assim para você, para você poder cantar sorrindo. E aí eles cantam sorrindo e sempre gostam de estar participando e ficam ansiosos para o dia da apresentação. E o coral ainda tem a função de passar valores como amizade e respeito. Então o projeto que acontece em Urânia, assim como eu realizo em outros municípios, a intenção é essa. Estou preparando pessoas que são dessa terra para cantar para as pessoas dessa terra. E a nossa apresentação tem justamente esse significado. Trazer a esperança, trazer a paz, trazer o respeito à diversidade e oferecer para as pessoas o melhor que pode haver no universo musical. Esse desenvolvimento cultural, o desenvolvimento que nós precisamos das nossas crianças. E isso vem acontecendo, graças a Deus. A Isabelle mostra que vai guardar para a vida muito mais do que lições musicais. É uma oportunidade que a gente tem de mostrar toda a nossa felicidade cantando, se apaixonando pela música. E você acha que vai poder levar um pouquinho das coisas que você aprendeu lá fora, cantando para as pessoas? Sim, porque a gente, quando a gente está cantando, a gente se expressa, a gente dança. Então aí a gente fica mais carismático, a gente conversa mais com as pessoas. Paulo também está feliz de participar do coral e voar nas melodias que aprendeu. Como que é participar desse coral? Eu acho muito legal porque você fica cantando e cantar é uma coisa que eu gosto muito. É? E você sonha também em ser um profissional assim da música? Eu não sonho, mas eu gosto de cantar, talvez um dia. E você se sente bem então quando você está aqui? Sinto, me sinto voando. A Janice está aqui como auxiliar do André porque ela decidiu ser voluntária, porque você também é mãe, né? Teu filho ou filha participa? Meu filho, meu filho participa aqui. Ele veio para o coral e eu vi que ele precisava de uma ajuda e eu resolvi ajudar. Então desde então eu sou voluntária nesse trabalho. Os familiares se enchem de orgulho dos pequenos e não abrem mão de incentivá-los. Os pais ficam orgulhosos? Ficamos, bastante. Todo mundo, né? É gostoso saber que está participando, que está gostando e que estão incentivando eles a novas atividades, né? Muito feliz que eles aprendem a qualidade de boa música, né? Por meio de um dom para a Ládio Especial, as crianças seguem cantando e brilhando.